Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, se não tiver, vai ficar se Deus quiser e ele há de querer. Gente, lembrando que amanhã os vídeos vão voltar normais, tá bom? É como eu já falei no outro vídeo, porque a vida tá corrida, então eu não tô podendo ter tempo. Pra vocês terem ideia, gente, tô gravando o vídeo aqui pra vocês, né? E tô fazendo aqui as coisas em casa, né? Então, bora aqui as nossas resenhas sem muitas delongas. Gente, é uma resenha que vocês me pediram muito. Acho que essa pessoa não merece ser resenhada no nosso canal. Mas como vocês pediram, então a gordinha vai fazer, tá? Mas antes de qualquer coisa, se você quiser se inscrever, se inscrever não, desculpa, gente. Acompanhar o nosso canal lá no Instagram, é arroba gordinha linda 58, tá bom? Muitas coisas que eu não posto aqui, eu tô postando por lá, tá certo? Então, bora aqui as nossas resenhas sem muitas delongas, né? Vamos falar aqui, gente, da menina mulher, né? Da moleca, menina moleca, que de mulher não tem nada. Porque mulher tem que ter atitude, sabe? Então, vocês sabem que ela mentiu muito. Sempre inventa coisa pra ter polêmica. Teve uma separação fake, aí depois separou de novo. Gente, foi uma apagaiada? É enorme. Mentiu pros escra... Já me levantou vários falsos, gente. Já sim que teve que dar até B.O. Vocês acreditam nisso? Pois é. Eu não vou falar muito sobre isso, porque eu não... Não tá dando certo falar, tá bom? Na hora certa a gente conversa sobre isso. Mas, então... E agora, gente, ela tá com um crook, né? Crook, é assim que se chama, gente. Me corrijam se eu estiver errada. Que esse pessoal... Não que eu seja uma pessoa velha, não. De maneira nenhuma. Só tenho 38 anos. Mas... Essas meninas, gente, tem uma história de crook, não sei de quê. Na minha época, quando eu tinha 18 anos, não tinha isso não, gente. Era paquera e pronto. Então, ela tá com um cara, dizendo a ela que é conhecido dela. Mas, até onde eu estou sabendo, esse rapaz, ele gosta da mesma fruta que ela, gente. Vi nos comentários e também outras pessoas já me chamaram lá no Instagram. Inclusive, uma pessoa que conhece, sabe? E disse que aquela coca ali é fanta, gente. Aí, posso fazer nada, né? Será que ela tá fazendo isso só pra ganhar visualizações? Ah, gente, deixa eu comentar uma coisa. Vocês sabem que ela é desbocada, né? Mas, ela tava querendo se aparecer, não sei. Falando manso, gente. Que ela não tem fala mansa, né? Falando devagarzinho. Na frente dele, eles respondendo umas coisas. Será, gente, que tá tendo relacionamento mesmo ali? Ou só é um acordo pra ganhar visualizações? Vocês que conhecem o canal dela, né, gente? Sabe que ali tem tanta contradição que nem presta. É uma vez, gente, pra vocês terem ideia. Ela inventou até um suposto roubo, né? E pôs a culpa no irmão. Pra vocês terem ideia. Mas, eu acho que aquilo ali foi tudo combinado. Então, gente. E sem falar que a mulher tá metendo um monte de gente na casa dela. Isso. Um monte de pessoas igual ela, né? Não vou dizer mais nada. Porque agora o YouTube tem umas regras, né? A gente tem que se policiar. Gente, eu fiquei passada. Fez a noite da pizza. Noite da pizza, né? Que se chama. Um monte de gente. Pessoas lá... Gente, eu fiquei assim, passada. E outra coisa. Não é hora de aglomeração. Tá? Não é hora. E teve pizza, gente. E o rapazinho lá que se diz namorado dela. Extremamente mal educado. Mete a mão na comida. Pega um pão enorme e fica comendo, gente. Depois tira um pedaço e bota de novo lá na bandeja. Ah, me poupe nos poucos. E se poupe, meu filho, vai ter mais educação? Pois é, meninas. Vocês me perguntaram. Então, dei minha opinião. Não acho mesmo, gente. Era pra ter feito esse vídeo ontem. Mas, como teve outras coisas na frente. Então, eu fiz hoje. Mas, o importante é ter saído. Então, quando há fatos, não há argumento, né? Ah, Mica, mas pode ser que ele mudou. Que agora ele esteja gostando do outro fruto. Será, gente? Se for, não tem problema, né? Aqui, ninguém tem preconceito com nada. Só tô ouvindo trazer aqui o que é que tá acontecendo. E, porque vocês sabem que ela é bastante mentirosa. E ela pode estar armando pra cima dos inscritos, né? Pra ganhar visualização. O fato dela namorar um rapaz que é bissexual. Ou que só gosta de menino. Pra mim, gente, não vai interferir nada na minha vida. Entendeu? Não tô nem aí. Como eu já falei uma vez. Eu jamais, gente. Se eu fosse solteira, jamais eu me importaria. De namorar uma pessoa bissexual. De maneira nenhuma. Por quê? Ah, gente. Porque o cara... Um cara bissexual pode se apaixonar por qualquer mulher, tá? Já até falei uma vez que... Há muitos anos atrás, gente. Um cara se apaixonou por mim só porque... Não gostava dele, né, gente? Pra quem enganar. Mas não pelo fato dele ser... De ele gostar de menino, não. Porque eu acho que todo mundo... Tem homens, homens conheçam ali... Que ele gosta das duas frutas, né? Casou, a mulher tacou... Não quis mais nada com ele. Ainda hoje ele fica chorando as pitangas, né? Inclusive, vocês sabem até de quem que eu estou falando, né? Aquele que começa com a letra J. Estou falando sobre isso, gente. Porque tem muita gente que vai dizer assim... Ai, mas a gordinha é preconceituosa. Não, gente. Eu não sou preconceituosa. Jamais. Estou falando isso dela usar os inscritos, né? Ela arma situações... Para as pessoas acreditarem que é verdade. Para ela ter visualizações, entendeu? E lá nos comentários, voltando a dizer que tem gente lá falando sobre isso. E para confirmar, pessoas da mesma cidade dela estão lá no meu Instagram. Tá bom, gente? Então é isso, gente. Beijão. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Que eu vou agradecer imensamente do fundo do meu coração. Tá bom? E não esquece, gente, que mais tarde vai ter um babado, ó, daqueles aqui no canal. Beijão. Até o próximo vídeo. E fiquem com Deus.